...minutos. ...sobre e não sobre. Ela está aí ainda? Senhor presidente, senhores deputados, ocupa essa tribuna, que agora não é um minuto mais, dá para falar um pouquinho mais. Eu gostaria de parabenizar, de agradecer a todos os prefeitos das 19 cidades que eu vou mencionar aqui, a todos os vereadores, das câmaras municipais, a todos os conselheiros tutelares de cada uma dessas cidades. Nós estaremos sexta-feira, próximo agora, em Araguari, onde nós estaremos realizando a segunda etapa da entrega das minhas emendas do Conselho Tutelar, que foi a maior emenda parlamentar entre deputados e senadores de todo o Congresso Nacional, no valor de R$ 2.460.000,00, que nós colocamos no Ministério para atender a todos os conselhos tutelares de 39 cidades. Foram 41 kits, cada kit composto de um carro, zero quilômetro, uma impressora, cinco computadores, uma geladeira e um bebedouro. Nós já entregamos para 22 kits na cidade de Uberlândia e agora vamos entregar 19 na cidade de Araguari. Nós vamos ter a presença da ministra Luiz Linda, a ministra que talvez seja entre todos os ministros, sem querer menosprezar nenhum, mas é que tem uma história de vida sofrida, uma história de vida bonita, como a ministra Luiz Linda tem e teve em toda a sua carreira. Uma mulher que sofreu muito no início da sua vida, mas que conseguiu vencer. e nós vamos atender as cidades, lá com o Marcão, nosso anfitrião, prefeito, vice-prefeito Glaicon, cidade de Araguari, Campina Verde, Canápolis, Capinópolis, Carneirinho, Frutal, Itapajipe, Planura, Tupaciguara, Arapuá, Iraí de Minas, João Pinheiro, Lagamar, Patrocínio, Perdizes, Prudente Moraes, Rio Paranaíba, Santa Juliana e Vazante. Será na Prefeitura Municipal de Araguari às 14 horas e 30 minutos desta sexta-feira. Quero aqui, senhor presidente, aproveitando esses segundinhos que restam, parabenizar a todos que fizeram esse pedido e agradecer a todas as pessoas que estão aí na organização, principalmente a Isabel, a Dilvana e lá na Prefeitura de... Na Prefeitura de Araguari, o prefeito Marcão, o vice doutor Gleicom e parabenizar e agradecer o Marco Antônio, o Erle, Marco Antônio, secretário de governo, o Erle, secretário de educação e também presidente do nosso partido, o vereador que nos pediu também o Paulo do Vale na cidade de Araguari, em seu nome eu quero cumprimentar a todos os vereadores que fizeram ou autoridades que fizeram esse pedido do Conselho Tutelar. E já colocamos mais para as emendas desse ano. Muito obrigado.